Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui na loja da Clinique, junto com a Luciana, que ganhou a promoção do blog. E a gente tá aqui pra participar do evento Aprenda a Maquiar Seus Olhos. Eu vim hoje e aprendi a fazer uma make mais escura, porque eu gosto mais. A gente aprendeu com a Yasmin. E tá muito legal a aula, tá muito bonita. Se você também quiser fazer, você pode ajudar a morar em qualquer loja ou service center da Clinique aqui no Brasil. Vou deixar os endereços aqui embaixo. Então é isso, vamos conferir como vai a nossa aula, né? Aprenda a Maquiar Primeiro vamos passar o corretivo no seu olho todo, que é onde ele ajuda a deixar mais uniforme e ajuda a fixar mais a sombra. Tanto embaixo quanto aqui em cima. Isso, exatamente. Pincel e... Isso, se você quiser aplicar direto com o pincel, mas quem não tem muita prática, faz o quê? Coloca um pouquinho na mão, faz pontinhas assim. Ah, tá. Depois espalha com o pincel. Assim mesmo, né? Isso. Pode descer um pouquinho a mais o pontinho. Deixa eu só tirar esse com o pincel. Aqui em cima, né? Aqui em cima. Não foi muito bom? Não, não tem problema, você vai passar sombra, não tem problema. Sem procurar passar bem rente aos cílios, pra ficar bem uniforme. Fica a outra mão. Aí vai com a sombra preta no contorno do olho. Isso, no contorno do olho, na palpa brambável toda, seguindo a linha imaginária. Se eu fugir também, não tem problema. Não tem problema, que depois a gente pode consertar com o pincel seco. Tá. Posso puxar? Pode. Pode tomar bastante. Pode tomar um pouquinho a ficar girando. É, pelo menos, né? Ficou mais escuro lá de casa, tudo em conta certa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver um pouquinho mais aqui em cima. Assim? Isso. Aí, bem na voltinha. Isso. Mais o cantinho, deixar bem pretinho. Parece mais fácil, né, gente? Está ótimo. Mais... Daí, primeiro o outro branquinho. Primeiro branquinho. Uhum. Então, o branquinho vai passar onde a gente não passou. Porque tudo... A gente é sobrancelha, pra iluminar. Tá. Desde aqui do começo? Isso. Desde o começo até o fim. Isso. Desde o começo até o fim. Aí, com a roxinha, você vai passar bem no meio das duas sombras. Você conseguiu, né? Vai conseguir. Bem no meio, seria mais ou menos no côncavo dele, né? No côncavo, exatamente. Fazendo côncavo. Sempre sumando. Suma bastante. Mesmo se passar um pouquinho com a sombra roxinha pra cima, a gente vai passar a branquinha em cima pra esfumar. Tá. Então, não tem problema. Tá ótimo. Daí, com o branquinho novamente, vai tirar essa marcaçãozinha do roxinha. Deixa eu subir só um pouquinho mais o roxinho no cantinho. Tá. Aqui no canto? Isso. Um pouquinho mais pra cá. Aqui? Isso, porque aí a gente vai limpar, porque passou da sua sobrancelha, tá vendo? Uhum. Aí mesmo. Tem uma falhadinha. Isso. Aí, ó. Tá ótimo. É igual. Daí o que sobrou, vai limpar com o tonete seco, fazendo aquela linha. Se você não conseguir, porque a sombra ficou, você pode passar só um pouquinho de demaquilante, porque a gente vai aplicar o corretivo. Corretivo. Isso. Então, com o pincel chanfrado, vai passar a sombra embaixo. Bem rente ao cílios, né? Bem rente aos cílios, exatamente. Até mesmo quem não tiver o pincel chanfrado, pode fazer isso com o cotonete. Com a pontinha do cotonete. E o lápis preto vai passar bem dentro da marca d'água, dentro do olho. Parecia bem mais difícil. Não parece mais difícil? Mas é super facinho. Falei que era fácil. Aí o rímel sempre em zigue-zague, né? Isso. Só que esse, você faz o formato dos cílios. Vira ele. Ao contrário. Isso, exatamente. Ah, vai virar bem. Fazendo o zigue-zague, você deixa os seus cílios separadinhos e mais alongados. Se acontecer de você borrar, você tá passando a máscara de cílios e borrar, não se preocupa, não passa demaquilante nem nada. Não espera secar o cotonete seco, você vai tirar em cima. Porque ele sai inteirinho, sem borrar a sua maquiagem. Embaixo eu uso ele pra baixo, assim? Da mesma forma. Da mesma forma? Só que pra baixo? Isso. O que você pode fazer pra... Se você não conseguir passar tanto embaixo, faz ao contrário. Ao invés de você passar de cima pra baixo, você passa de baixo pra cima. Tá vendo? Ele pega mais. Não tem muito cima. Então, você passar de baixo pra cima, dá mais alongamento. Eu tô sempre fazendo risquinho, pra imitar o formato do pelo, isso. Esse é o que eu vou ler. Isso, assim mesmo. Dando batidinhas, fazendo risquinhos. E aqui também, assim? Também. Mesmo que ficar um pouquinho mais escuro, você vai esfumar com um pincelzinho, ó. E aí, você só, tipo, dá uma penteadinha, né? Só, dá uma penteadinha. Porque assim você vai tá penteando a sobrancelha e vai tá esfumando já o lápis. Quando borrar, assim, pintei mais que a sobrancelha, eu posso tirar com o cotonete? Com o cotonete seco. Sempre com o cotonete seco pra não borrar a sua maquiagem. Daí fica certinho sem borrar. Ela tá mais clara que a outra, não tá? Não tem problema. Se você quer uma sobrancelha mais forte, você passa um pouquinho mais na outra. Se você quer mais suave, só você pentear um pouquinho mais, que daí você vai tá esfumando. Opa, não. Não é? Não. Esse é o preto. Esse é o lápis próprio pra sobrancelha, que ele é do tom da sobrancelha. E ele não derrete, mesmo se você tiver a pele oleosa ou transpirar. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Diferente do lápis de um. Que é o que acontece normalmente. Uhum. Eu acho que tá aí. Deixa eu ver. Tá ótimo. Ah, eu consegui. Tá ótimo. Tá ótimo. E aí